E aí galera, como é que vocês estão hoje? Como é que vocês vão passar o dia dos namorados de vocês? Eu realmente espero que vocês passem com alguém especial, sabe? Saiam pra jantar, façam algo legal nesse dia, porque assim, eu não tenho nada muito bom pra fazer. O melhor que eu tenho pra fazer hoje é gravar um vídeo falando da vida dos outros, mano. É triste, de certa forma. Mas deixando isso de lado, hoje eu tô aqui pra falar sobre um personagem que ficou meio secundário em toda essa treta do G.L. e Haluca, que ninguém falou sobre e quando falaram foi pra falar mal, que é basicamente o Terry, mano. Que eu realmente acho que é o único inocente nessa história toda. Pra você que não sabe quem que é o Terry, mano, ele é o cara que foi chifrado. Ele foi traído pela namorada, pois é, mano. E como eu falei, ele foi o cara mais injustiçado dessa treta toda, porque assim, mesmo que você não concorde dele ter defendido alguém que traiu ele, dele ter ficado do lado da namorada, mano, você, querendo ou não, ele acho que gosta da mina, ama muito e foi capaz de perdoar uma traição. É algo que eu, pessoalmente, não seria capaz de perdoar, mano. Tipo, traição pra mim é o cúmulo. Você tá num relacionamento com alguém e você é traído, e ainda por cima perdoar é algo que, assim, eu acho que tem que ter muita cabeça, cara. Coisa que eu não tenho. E, de novo, eu sei que muita gente não gosta da atitude dele ter defendido ela e, por isso, ataca o cara com unhas e dentes. Mas a gente tá em 2000, 2023, mano. Os valores, os costumes são totalmente diferentes do que era antes. A moral também é meio deturpada, então... Perdoar uma traição, hoje em dia, é até uma das coisas mais normais que você vê. Eu digo, afinal de contas, quantos casamentos você conhece por aí que o marido trai a esposa e é perdoado, mano? Tem muitos, muitos. Eu acho que, sei lá, isso vai de muitos motivos. Você gostar muito, muito da pessoa mesmo pra perdoar uma traição. Gostar o nível de... E acreditar cegamente na pessoa. Ou você ter um coração muito bom, ou você ser muito ingênuo. Sei lá, mano. Tem muitos motivos. E, assim, cara, eu sinto uma leve pena dele. Eu sei que eu acho que ele nem se importa tanto com a situação pelo que ele falou num comentário aí. Mas eu sinto pena dele, cara. Porque, assim, o cara não fez nada de tão errado na treta comparando o que o Haluka fez, comparando o que o GAL fez. E comparando o que o Yane fez, ele com certeza é o cara mais certo de toda essa história. E entrar em qualquer short do canal dele, ver aquele mar de comentário chamando o cara de corno, de gado, desse tipo de coisa, é... É meio... Sei lá, eu sinto uma leve pena. Porque eu já tive na pele dele. Eu já fui chamado de corno por anos, anos a fios na minha época de web namoro. E, assim, eu não ligava muito, mas a sensação não era das melhores, sabe? Então, eu meio que sei como é estar na pele dele. E, assim, por mais que eu ache essa situação meio injusta dos caras ficarem chamando o cara de corno pra sempre, eu meio que entendo, mano. Porque ele meio que se botou nesse patamar, tá ligado? Você se expõe daquele jeito, defende uma namorada que abertamente te traiu, tá ligado? E você não espera que o pessoal te chame de corno por aí, mano? É complicado, mano. É complicado toda essa situação. Mas ele meio que pediu, mano. Ele meio que viu toda essa nuvem vindo e não fez nada pra impedir de chegar nele. O que pega pra mim nessa história toda é que o Terry, ele genuinamente parece ser uma pessoa boa, tá ligado? Ele parece ser uma pessoa da hora. Que só quis fazer o certo e, na cabeça dele, o certo era defender a namorada dele. E agora ele tá pagando o pato por isso, mano. Então, é bem... É uma situação bem zoada pra ele, eu diria. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer no fim do dia porque é internet. E, cara, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que a internet deixa passar, tá ligado? O pessoal não perdoa você vir a público defender sua namorada que te traiu. E você sabe disso, tipo, porra, você acha que o pessoal vai perdoar isso? Principalmente o da internet. Claro que não, né? Tem certas coisas que o pessoal não deixa passar mesmo. E, assim, de fato, a gente viu como essa treta toda acabou. O G, Hélio e o Yanni fazendo as pazes. Eu me senti meio puto com toda essa situação porque, de novo, o Terry foi um dos caras que foi lançado na fogueira pra essa treta terminar do jeito que acabou. A Thais também foi exposta. Então, sei lá, no fim do dia, muita gente aí se queimou. Muita gente foi exposta, muita gente foi zoada pra nada. Gente, eu também me senti um enganado no fim dessa treta toda. Mas eu acho que se dá pra tirar algo de útil dessa treta é você ir nos sortes do Terry e ver umas piadas de corno lá, mano. Isso de fato é bem engraçado, por mais que eu sinta um pouco de pena dele. Não tem o que fazer, cara. Piada de corno é engraçado, mano. Infelizmente, meu senso de humor é assim. Não tem muito o que eu fazer quanto a isso. De qualquer forma, mano, eu só queria dar uma breve comentada sobre toda essa situação do Terry que ninguém fala muito e ninguém... E quando falam dele é pra chamar de corno oriental e alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, é isso. Espero que vocês tenham um bom dia dos namorados. Agora eu vou, sei lá, jogar alguma coisa. Enfim, deixa sua opinião aí nos comentários. Se cuidem, vão pela sombra. Até o próximo vídeo. Fui, até mais. Tchau. Onde comi um, comi dois. Onde comi dois, comi um bonde. Deve ser porque não tem bomba ainda pra desenvolver o cérebro, né, Gino? Eu e o Sete comiço muito. É, agora vai. Tomou. Tomou. Tomou uma chifrada, Gino.